Fala aí, Platinovas, que você tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, hoje eu venho trazer o modelinho de base pra vocês aqui, galera. Aquele base trap que eu trouxe pra vocês esses dias aí, tá bom? Vi que muita gente deixou nos comentários, ah, eu vou atrás daquele modelo de base trap pra gente aprender como é que faz. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Lembrando, galera, que eu vou fazer ela exatamente do mesmo jeito que eu fiz a outra, tá? Mais pra frente eu vou modificar algumas coisinhas que eu vou falar pra vocês que fica melhor, tá, galera? Se você for fazer uma base trap, galera, uma base que você vai morar nela, porém sendo uma base trap, faz ela assim, galera, com quatro fundações, tá? Se você for fazer somente a trap mesmo, só pra você pegar a loot e não ficar ali naquela base, fazer a sua base em outro lugar e fazer essa base trap ali só pra você pegar a loot, você coloca só uma fundação, tá, galera? Não precisa colocar quatro fundações igual eu fiz aqui. Só se você quiser mesmo, mas fica mais difícil pra você fabricar, é fazer ela, gasta mais loot, esse tipo de coisa, né, galera? E é só uma base trap só pra você pegar a loot, então não compensa. Caso for só pra pegar a loot, galera, é melhor você colocar somente uma fundação, tá? Em volta você vai colocar a fundação baixa da mesma altura da base, tá? O mais baixo possível, só, ó. E depois, galera, aqui, ó, desse ladinho aqui você vai colocar a fundação alta, tá? Lembrando, você tem que apertar nesse botãozinho básico ali, ó, pra quem não sabe, tá, é novo no jogo, você clica ali, ó, e a fundação ela gruda na outra e fica alta, tá vendo, ó? Dá certinho a metade. Se você clicar de volta, não ficar clicado do básico ali, ó, você não consegue grudar, tá? Então pra grudar a fundação na outra certinho na metade, você tem que clicar ali no básico, beleza? Então você vai encher de fundação em volta aqui da base, tropa, ó. É uma base bem, realmente, bem simples de fazer, galera. Parece uma coisa difícil, né, pra quem não sabe, às vezes é novo no jogo aí, parece uma coisa difícil de você construir, mas é realmente uma coisa muito fácil, tá? É só você pegar o jeitinho, Katinovsky. E essa, esse negócio do básico ali, galera, esse botãozinho escrito básico, tem muita gente que não sabe, tá, galera? Que é novo no jogo, né? Eu mesmo, quando fazia base banco, sempre usava isso daí, tropa, e depois, de repente, de um dia, não conseguia mais fazer, né? Não foi no começo do Lashes daí, galera. Eu simplesmente não conseguia mais fazer base bunker, né? Porque eu não sabia que tinha que acertar aquele botãozinho depois da atualização, né? Bom, agora aqui nessa fundação baixa, você vai encher de spin. Dá pra você colocar quatro rastreadores ou dois rastreadores, tá? Esse rastreador grande aqui, ó. Ou você coloca spin, ou você coloca aqueles rastreadores, tá, galera? Pode ser um rastreador grande, ou você coloca bastante daquele rastreadorzinho pequeno, tá? É até melhor do que spin, galera, porque o rastreador, você que é dono da base, você consegue andar aqui dentro tranquilamente. E o cara que é inimigo, galera, ele não consegue andar aqui dentro, galera. Não é que ele cair aqui dentro, ó. Você pode colocar rastreadorzinho de doze, ó. Coloca quatro, tá? Um em cada canto. Ah, mas esse rastreadorzinho de doze demora a matar. Demora, galera. Porém, o cara vai subir aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha o tempo que o cara demora pra subir aqui, ó. Com certeza ele vai morrer, galera. Se você colocar um rastreador 5-5-6 ou um 7-6-2, esquece, galera. O cara jamais vai sair aqui de dentro com vida. Mas, se caso você não tenha rastreador, não quer colocar rastreador, pode colocar spin. Porém, o spin é um pouco mais difícil, galera. Se o cara morrer aqui dentro, por exemplo, ó. Você tem que ficar tirando spin, tem que ficar construindo esse tipo de coisa, galera. Pra você conseguir pegar o loot dele, tá? Ou você faz igual o Alpha, né, bem? Eu uso uma estratégia ali, galera. Eu vou morrer aqui só pra colocar esse spin, ó. Aqui, terminei já. Beleza. Agora aqui em volta, ó. É bom que você rudir a base inteira, tá, galera? Principalmente se for só pra trap, só pra pegar loot, tá? Você rudir a base inteira aqui, ó. Cheio de escada, tá? Dá o máximo de possível de chance do cara subir aqui, tá, galera? Faz pra chamar atenção mesmo, que o cara subir, filho. Meu Deus, eu vou pegar loot. Aí o cara vem correndo aqui, né? A base de madeira. Eu vou correr e olhar. Vou raidar, bem. Aí o cara vem aqui olhar. Cheio de loot, cheio de bomba. E morre, né, bem? Perde todo o seu loot. Aí sai pra base. Volta pra base, né? Chorando. Pega! Devolve meu loot, por favor! E aí você vai lá e dá um cascudão na nuca dele. Eu não vou devolver, não. Muito obrigado pelo loot. Tamo junto a nós, bem. Você agradece desse jeitinho, galera. Bom, aqui você vai tirar uma fundação, tá, galera? Vai colocar uma meia parede ali, tá bom? Só uma, tá, galera? Você não pode colocar mais. Você vai colocar mais aqui, mas você tem que quebrar de novo depois, beleza? Em cima dessa meia parede, você vai colocar um teto aqui normal, ó. E agora você vai colocar os outros tetos aqui embaixo, tá, tropa? Uma coisa que eu vou trazer pra vocês também, galera, é uma modificação aqui, ó. Falar pra vocês que fica bem melhor do que fazer dessa forma aqui, tá? Você pode deixar dessa forma se você quiser. Mas do outro jeito vai ficar bem melhor, tá, galera? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou entrar dentro da base ali e vou mostrar pra vocês como é que ela fica do outro jeito, tá, galera? Que é uma janelinha, ó. Coloca uma janela, galera, do lado da porta aqui, ó. Fica bem melhor, galera. Porque pela janela aqui, ó, você consegue, tá vendo, ó? Se você deixar por aqui, galera, é só você vir aqui, ó. Puf! Pegou. Pronto, acabou. O cara morreu, não tem mais o que fazer, galera. Perdeu todo o loot. Mas tem um jeito melhor, galera. Você deixar aqui, ó. Pela porta ali, é difícil você enxergar o cara, ó. Dá pra você colocar aquela meia parede. Em vez de você deixar aquela meia parede lá, você coloca ela aqui, ó. Lembrando, tropa, você tem que deixar só uma também, tá? Já vou mostrar pra vocês agora. E aí você vem por aqui, galera, ó. Você coloca uma janelinha de ferro, uma janela de steel, que é muito fácil você achar, né, no início do servidor. Por aqui pela porta, galera, você não consegue ver certinho a base, tá vendo, ó? Aqui, lembra? É sem falar que você consegue também quebrar pela porta, né? Mas você fica pela janela, você tá vendo o cara e você ainda por cima consegue quebrar a parede ali, né, galera? A meia parede, quebrar os tetos, o cara cai na trepe, cai no rifi. Simplesmente muito mais fácil, né, tropa? Então é uma modificação muito boa. É bom que você coloca aqui umas forjinhas também, ó, pra chamar atenção mesmo, tá, galera? Essa porta principal ali da frente, deixa ela de madeira, galera. Por quê? Porque o cara vai começar a raidar a parede, a porta, que a porta de madeira mesmo, com bastão você raid ela muito fácil, né, tropa? E você fica cuidando, galera. O cara começou a quebrar ali, ó. O cara simplesmente começou a quebrar a porta e vai ficar em cima do teto, ó. Você vai lá, quebra a meia parede e já era, né? O cara vai cair pra baixo ali e vai ficar todo o luxo dele ali, né? Bom, em cima de uma meia parede, tá, galera? Você vai colocar os outros tetos, ó. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir colocar mais. Vai ficar quebrando, tá vendo, ó? Aí você vem aqui e coloca outra meia parede. Mas espera, galera. Você não vai deixar essa meia parede. Você vai quebrar ela de volta, tá? Não pode deixar ela ali. Porque se você deixar essa meia parede, na hora que você quebrar a outra lá, os teto não vai cair, porque ele vai ficar grudado na outra meia parede. Aqui também, ó. Vou colocar outra, beleza. Mas depois você vai quebrar tudo, porque você não vai deixar só uma, tá? Que é aquela do lado da janela. Beleza, colocou tudo? Agora vamos quebrar as outras meia parede que eu falei, ó. Não pode deixar, galera. Se você deixar, você não vai funcionar essa base trap, tá? Os tetos não vai cair na hora que você quebrar a minha parede lá. Porque se ficar duas, a meia parede vai segurar todos os tetos, galera. Não importa. Pode ser 50 tetos. Se tiver duas meia parede, ou uma meia parede, aquela meia parede vai segurar todos os tetos que tiver. Beleza? Acho que é só isso, né? É, eu tinha que colocar duas só. Três, né? Essa aqui vai ficar. Então aí, ó. Ficou as duas... Ficou um teto aqui. E ficou rudeado. Quer dizer, ficou uma meia parede e rudeado de teto, né, tropa? Aqui a outra parte de cima. É bom que você coloca uma porta, tá, galera? E depois coloca a janela aqui, tá? Lembrando, galera, que eu vou mostrar... Uai, mas começou de novo esses bugzinhos de ficar quebrando as paredes? Tem esse bug aqui, galera, da base trap da parte de cima, tá? Faz opcional, tá, galera? Não precisa fazer se você não quiser. Eu vi muita gente também no dia que eu postei o vídeo dessa base trap falando que esse bug aqui de virar o teto, né, virar o roof, tá dando banho. Eu acredito que não, tropa, porque é meio impossível isso, né, tropa? Literalmente te culpando aí pelo erro dos outros, né, tropa? Imagina, o cara faz um jogo, tem um bug, e aí você vai lá e acontece esse bug com você, você é banido, né? Você te pune por um erro deles, né, tropa? Eu acredito, galera, que realmente se bug desse ban, eles simplesmente colocariam uma nota, né, tropa? Ó, esse tipo de bug não tem como arrumar, simplesmente faz parte do jogo, mas não pode usar. E aí quem usar vai tomar uma advertência ou alguma outra coisa assim, né, galera? Aí poderia até ser, né, tropa? Desde que todo mundo fosse avisado, né? Porque isso é um erro deles, né, galera? Não é o erro do player que usa o bug. O bug tá no jogo, faz parte do jogo. E outra, galera, tem muita gente que fala, ah, bug da ban, galera, no Leste você não precisa usar hacker, você não precisa usar bug, você não precisa fazer nada pra você tomar ban. É simplesmente um clã inteiro de 10 pessoas que vai começar a te denunciar, te denunciar, te denunciar. Chega uma certa hora que você tem tanta denúncia, os caras simplesmente vai lá e te banem. E às vezes banem você por 10 anos, sem você usar nada, sem você usar bug, sem você usar hacker, sem você usar literalmente nada, tropa. Então não vem com essa denúncia, ah, bug da ban. E isso fala literalmente aquele ditado, galera. Eu só acredito vendo. E eu vendo não acredito, né, bem? É outra conta mesmo, galera, que eu tinha criado, né, na conta do iPhone. Assim que eu tomei ban na outra conta do iPhone, né, tropa? Aquela conta principal, a primeira do jogo, que deu aquele bug, eu perdi a conta, né, tropa? E foi ban de 10 anos, né? Sem falar que até hoje não devolveram a minha conta ainda. Responder e-mails não responde mais, né, galera? Mas enfim, tropa. Eu criei uma outra conta, né, galera? Entrei no outro servidor, recarreguei no jogo ali pra entrar no servidor oficial. Assim que entrei no jogo, comentei na rodada de guerra, que todo mundo começou a falar, meu Deus, o hacker entrou no servidor, o hacker entrou, é, começa a denunciar. E aí começou todo mundo a denunciar, galera, pensando que era realmente um hacker. E adivinha pra gente falar, acho que não deu 5 minutos, galera. Já tomou o famoso ban de novo, né? No caso foi ban de 15 dias, né, galera? Mas não importa. Eu simplesmente tinha acabado de criar a conta, galera. Não tem como usar hacker no iPhone, tá, tropa? Pra quem não sabe. E não deu tempo de fazer nenhum tipo de bug, nada, galera. Simplesmente tava 0 horas e 0 minuto de jogo. Então a gente tinha acabado de entrar no servidor, acabado de criar a conta, e simplesmente tomou banco com o report, tá, galera? Então, não é negócio de usar bug, não é negócio de usar hack, não. O Lash simplesmente bane por report, galera. Simplesmente por nada mesmo. Eu não sei se ainda é assim, tá, galera? Mas antigamente o cara usava hack, ele não matava ninguém com o hack, não usava nada, o hack contra outra pessoa. O cara usava hack simplesmente 2, 3 anos usando hack, galera. O jogo nunca descobria. Por quê? Porque o jogo não tem um anti-ban, um anti-hack. O jogo simplesmente só bane se você tomar report. Então o hack começa a matar muita gente, os caras começam a reportar. Se o cara não matar ninguém, o cara vai usar hack 2, 3 anos da vida dele e nunca vai tomar ban, porque o Lash não tem... Eu acredito, né, galera, que... Bom, pelo menos antes era assim, não sei hoje. Mas antes era assim, tá, galera? O cara simplesmente não tomava ban, galera. O cara usava hack a vez 2, 3 anos, né, e nunca tomava ban, tropa. Simplesmente porque não usava hack contra outro player. Como ninguém denunciava, o jogo não sabia se o cara tava usando hack ou não. E até hoje eu acredito que seja assim ainda, né, tropa? Não sei. Bom, aqui coloca esse roofzinho virado, tá, tropa? Eu aconselho vocês, tá? Como eu falei pra vocês, vi muita gente no comentário falando que esse bug aqui dá ban. Acredito eu que não, tá, galera? Mas é por sua conta e risco, tá? Bom, aqui já upei lá tudo, tá, galera? A base tá pronta já, tá bom? Tem a parte de cima e a parte de baixo, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Deixa nos comentários aí, Platinovski, o que você achou dessa base trap. E você, já pegou muito Platinovski? Muito loot? Plat? Deixa o like bem.